Como que vocês estão enxergando as perspectivas para 2022? Já o primeiro trimestre basicamente terminou, a gente viu todas essas tendências do ano passado, por exemplo, de alta de custos, a gente viu que continuaram nesse trimestre, graças aos eventos geopolíticos. Como vocês estão vendo, viram isso na prática mesmo no primeiro trimestre e estão vendo um risco alto também para o segundo trimestre? Diria para você que o ano de 2022 é um ano bem particular. É um ano na qual o AESETEC e a indústria como um todo têm se voltado para poder ajeitar um pouco a sua dinâmica, pensando e entendendo os movimentos que estão vindo no mercado. Primeiro, a gente tem que lembrar que é um ano pós-pandemia, se assim a gente pode dizer, até porque o resultado operacional desse primeiro trimestre, ele ainda vai ser afetado por questões relacionadas à COVID-19. Vamos lembrar que em janeiro desse ano, nós tivemos uma forte retomada da variante Ômicron após o Réveillon, e isso impactou as vendas da companhia em janeiro. Se eu tiro o efeito de janeiro da minha conta, eu já consigo ver que operacionalmente as vendas da companhia se assemelham muito às vendas do último trimestre do ano passado, que foi o melhor trimestre de vendas desde o início da pandemia de 2019. Deve vir ligeiramente abaixo, devido a essa questão de janeiro ter sido um mês peculiar devido aos efeitos da Ômicron, mas já com uma retomada e um ritmo de vendas satisfatório para fevereiro e março. Então, é um pouco isso que a gente já vê por esse lado operacional. É melhor do que o primeiro trimestre do ano passado, sem sombra de dúvidas, que 2021, e hoje devemos ter algo ali próximo do que foi o quarto trimestre devido a essa particularidade. Agora, se a gente pensa para o resto do ano, é sem sombra de dúvidas necessário a gente entender quais são os outros gatilhos econômicos que movimentam o setor. O primeiro dele é a taxa de financiamento. A taxa de financiamento dos bancos tem subido e é lógico que ela sobe muito acompanhado a dinâmica da taxa básica de juros, da Selic. Então, ao passo que a Selic incrementa, os bancos também incrementam as taxas de financiamento. Isso impacta o que a gente chama de affordability do cliente, ou seja, capacidade de compra do cliente, o que tende a ficar um pouco mais restrita. Então, isso mexe com certeza na dinâmica do setor, geralmente sendo um freio mais macroeconômico. A Isetec fechou o ano passado, se você olhar para os nossos números, com 2,8 bilhões de reais em estoque. Maior parte desse estoque é estoque em construção. Não é estoque pronto, estoque pronto são apenas 500 milhões e lançamentos também ainda são muito poucos. A maior parte desse volume são estoques em construção. E é aí que mora o principal foco estratégico da companhia para esse ano. É conseguir reduzir o seu volume de estoque, sobretudo de estoque, em construção. Então, ao passo que a gente for realizando vendas, sobretudo vendas desse estoque, vamos liberando oportunidades de realizar novos lançamentos. Não há aqui, operacionalmente falando, ímpeto em lançar a despeito da venda, porque a gente já tem um patamar de estoque, a gente fechou o ano passado com 1,2 bi de venda. A gente já tem aqui, se é 1,2 bi, eu tenho mais de dois anos de venda já estocada na companhia. Então, não tem necessidade de formação nova de estoque. Eu preciso, de fato, escoar esse meu estoque atual em construção. Para isso, estamos criando estratégias de marketing e ações junto aos nossos corretores para incentivá-los a vender esse tipo de projeto. Agora, o Land Bank da companhia, então, fica bem confortável. Nós temos hoje 11 bi, e se eu contar as opções de terrenos que nós já temos contratadas, 14 bilhões de terrenos. E repare, mantendo o ritmo de lançamento, talvez em linha com o que foi ano passado, de 2 bi, isso significaria dizer, deixa eu fazer um recorte rápido, porque são 11 bilhões, mas tem a parte corporativa. Se eu falar só do residencial, são 9 bilhões. Ou seja, já são mais de três anos de lançamentos da companhia dentro de casa. Não há urgência para eu queimar dinheiro para poder girar a companhia. Eu já tenho matéria-prima, terreno suficiente, para poder tocar e tocar, se possível, de maneira mais rentável possível, em cima desses projetos. É apenas questão de eu conseguir acertar o timing de lançamento deles, e, sobretudo, num momento como esse, a praça em que a gente vai estar atuando. As vendas foram tão boas recentemente, porque soubemos lançar projetos e produtos em áreas e com uma arquitetura, um design de produto muito diferente do que era e o que tem sido com os concorrentes. Você veja, em 2019, 30% quase das nossas unidades vendidas eram para investidores. Hoje, esse número é menos de 10%. Ou seja, a característica, o público que hoje está comprando mudou. E eram em terrenos, como eu citei, da Vila Clementino, em Pinheiros, em Moema. A gente lançou hoje em Vila Mariana, a gente lançou no City América. Bairros consolidados para dinâmica familiar, com plantas de dois, três dormitórios, que são boas para, justamente, uma família morar. Então, já não é mais tanto para investidor. Então, saber fazer esse casamento entre entendimento do momento de mercado, saber quais são as praças exatas, e conseguir aproveitar esse landbank para poder posicionar o terreno que você acredita, que hoje faz sentido, são os drivers atuais da EZTEC, e é onde a gente está buscando maiores oportunidades. Por isso que as VSOs dos nossos últimos lançamentos, PASMA, o Expression e o Exalt Ibirapuera, algo como 400 milhões lançados no primeiro trimestre desse ano, já se encontram mais de 40% vendidos. isso no momento como o atual. Só é possível isso devido aos fatores que eu te narrei.